Melhor plataforma pra você entrar. Será que eu tô certa? Bom, eu vou te dizer que aumentei os meus resultados com essa plataforma. Então, na minha visão, realmente, eu vou te deixar aqui na descrição o site da melhor plataforma e eu vou te dizer o porquê que ela é a melhor, na minha opinião. Afinal de contas, é com ela que eu tô tendo o resultado. Só por isso, eu já mereço o teu like, vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu vou te falar tudo sobre essa plataforma. Uma plataforma séria que entrou aí no mercado, realmente, e eu notei que, bom, vou contar tudo pra vocês, papel e caneta na mão. Primeiro, eu quero que você tenha consciência. Seja maior de 18 anos, use sim o dinheiro do seu entretenimento. Mas não para por aí. Você tem que ter meta diária. Isso, com o tempo, cada vez tu vai ter mais estabelecido a tua meta, mas cumpra essa meta. Não fique 24 horas ali, independe da plataforma. E outra coisa, muita gente diz que depende de sorte ou azar. Isso não é verdade. Não depende de sorte ou azar. Porque, afinal de contas, toda plataforma, toda casa, como você queira chamar, ela tem um algoritmo por trás. E você bater diferente com o algoritmo, isso não é sorte, né, ou azar. Isso não vai dar certo se você não tiver uma estratégia válida. Por isso, eu vim aqui te passar a cereja do bolo, a estratégia que, pra mim, tá dando certo. Que é saber a plataforma, principalmente, uma plataforma nova, que seja séria, e que sim, você no testar já vê que ela vai aumentar os teus bônus, que é o caso dessa plataforma, e não para por aí. Eu descobri que essa plataforma, como ela é novidade, claro que o algoritmo dela também tá gatinhando. Então, só aí a gente já sai na frente, né. Mas ela concorre a patrocínios aí dos slots. Então, como ela tá aí no mercado, tá começando, quanto um maior número de pessoas através aí dos slots, ela trouxer ou das bets, né, num determinado tempo, melhor vai ser pra ela. E um time de futebol vai patrocinar essa plataforma. O que que ela resolveu fazer? Obviamente, ela tá pagando aí uma porcentagem maior pras pessoas que estão fazendo cadastro novo nela. O que que você vai fazer? O site tá na descrição. Você vai se cadastrar e vai fazer um cadastro novo. Se tu já tiver, tu vai pegar um e-mail e fazer um cadastro novo. Feito isso, conheça a plataforma. Fique navegando dentro dela antes de tu abrir o teu slot, ou tua bet lá, pra fazer o que tu quiser. Porque o algoritmo já vai entender que tu veio pra fazer parte da família. E eu te desafio a colocar aqui nos comentários desse vídeo qual foi o teu resultado. Isso mesmo, eu sei, né, que assim como eu consegui, você também consegue. Vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não esquece de colocar aqui embaixo e até mais. Não esquece de colocar aqui embaixo.